E aí meus caras, tudo bom? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas a respeito daquela questão do comparativo entre a Interceptor 650 com a Triumph Street Twin Eu acabei comprando a Triumph Street Twin Então, existem algumas coisas a ser levadas em consideração Teve uma pessoa que fez um comentário no vídeo, que ele falou o seguinte Você não deveria nem comparar essas motos, porque existe uma diferença grande aí entre elas E eu concordo com ele Eu acho que essa questão que realmente a Triumph Street Twin é uma moto mais premium do que a Interceptor Isso é verdade Mas também existem muitas coisas parecidas entre as motos Você tem aí, por exemplo, a questão de que elas são duas motos que são muito parecidas visualmente Se você colocar uma moto do lado da outra, elas são muito parecidas Até por aquela questão da descarga dupla nas duas A descarga, o modelo é quase que idêntico Então, isso aí deixa as motos muito parecidas também E mesmo o formato do tanque, posicionamento do motor, o tipo do motor Ambas bicilíndricas Então, você tem toda essa questão E o próprio estilo da moto Então, as motos, visualmente, elas são muito parecidas Então, essa é uma questão, beleza Vamos lá, outra questão E o que me levou a comprar a Triumph Twin Foi a questão do preço Porque eu percebi que se você compra uma Triumph Twin um pouco usada Como a minha, por exemplo A minha já tinha dois anos de uso E eu tive a oportunidade de comprar por um preço Praticamente o mesmo preço da Interceptor Nova E com isso, você iria evitar a questão da desvalorização no primeiro ano Que é a desvalorização mais forte que você tem Então, daí a vantagem de você optar por um Street Twin O que acontece? A Street Twin tem várias vantagens? Tem Ela é uma moto mais tecnológica É uma moto mais premium É uma moto que é de uma marca que já está mais consolidada no mercado Aqui no mercado que eu falo, o mercado brasileiro E mesmo mundial também É uma moto mais reconhecida Então, o que acontece? Você tem esse fator também a favor da Street Twin Logicamente que eu sou muito fã da Interceptor E vou te dizer que caso eu não tivesse encontrado a Street Twin Muito provavelmente a moto que seria da minha escolha Seria a Interceptor Sabe, então Você levando todas essas questões em consideração Você vê que realmente elas têm várias similaridades Tem várias coisas que você deve levar em conta na hora da compra E realmente a Street Twin é uma boa opção Para quem escolher a Interceptor Eu acho que é muito bacana também Sabe, eu acho que Talvez sejam duas motos Que você possa até ter grupos De motociclistas que sejam dessas duas motos Pode ser um negócio, uma opção bem bacana Sabe, então era isso que eu queria falar Sobre essa comparação das motos Só para falar de preço um pouquinho aqui rapidamente Que tem uma questão que é a seguinte Se você pega o preço da Interceptor Ela vai partir de 25 mil reais nova E você tem várias Street Twin aí 2017 até 2018 Que vão custar algo em torno de 26 mil Por aí Só tem que o que acontece É uma moto De 40 mil reais nova 39,900 Ou se você pegar na promoção 38,900 Então se você parte desse pressuposto Você vai pegar uma moto que ela já desvalorizou a maioria Logicamente que ela vai continuar desvalorizando Porque a desvalorização nunca para Mas ela já desvalorizou a maioria E daqui para frente Ela vai desvalorizar De uma forma mais lenta Então está jóia Isso eram as minhas considerações A respeito dessa questão Um parte 2 aí Dessa escolha Entre a Interceptor E a Street Twin Obrigado aí gente Tudo de bom para vocês Obrigado